Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Professor Andrade por aqui e no vídeo de hoje venho aqui a pedido de muitos inscritos aqui do nosso canal apresentar uma excelente plataforma e gratuita para você que está sem dinheiro se preparar para o concurso que você está sonhando em se tornar efetivo neste ano de 2023. Só que antes de iniciarmos aqui o passo a passo completo de como vocês vão fazer para garimpar aulas e simulados gratuitos aqui no PCI Concursos eu quero deixar bem claro para todos vocês que acompanham o nosso canal que este vídeo ele não é um vídeo de marketing, tá pessoal? Eu não estou ganhando nada para apresentar esta plataforma PCI Concursos para vocês. Então eu trouxe este vídeo porque vocês estão me pedindo, professor, por onde eu estudo? Porque eu estou sem dinheiro, por onde eu vou estudar de forma gratuita? Nós andamos trazendo a plataforma, apresentamos para vocês a plataforma do Nova Concursos que é uma excelente plataforma e eu indico, o link está aqui na descrição, porém lá os materiais são pagos. O Nova Concursos é uma plataforma mais barata que temos aqui para a preparação de concursos públicos. A mais barata e é uma plataforma excelente, completíssima, tá? Então também se você tem pouco dinheiro e quer se preparar para um concurso exclusivo, eu te indico a Nova Concursos. Está aqui o link na descrição. Aqui no PCI vocês vão preparar para matérias, para disciplinas, só que de forma gratuita e aqui as aulas gratuitas que vocês terão, elas não serão as aulas focadas no edital, tá bom pessoal? Então aqui as aulas vão apresentar para vocês o conteúdo, você vai apresentar todo o conteúdo em si. Por isso deve garimpar para saber como as necessidades que vocês têm de estudar determinada disciplina. Agora se você adquirir um curso específico do edital, aquele curso já vai trabalhar com vocês apenas as matérias do edital. Vai trabalhar com vocês o que vai ser cobrado no seu concurso. Então aqui é o PCI, aqui não espera do PCI esta excelência gratuita, que também tem materiais pagos, né? Se vocês quiserem excelência terão que pagar, tá bom? Então para vocês garimpar o material grátis, vocês terão que também estudar, vocês terão que estudar direitinho a plataforma, estudar o edital, porque isso o PCI não fará para vocês. Agora se vocês comprar um curso específico do seu concurso, aí sim o dono do concurso, a plataforma já vai garimpar tudo que você precisa aprender. Então aqui antes de nós iniciarmos, eu indico você comprar um curso se você tiver uma grana aí. Agora se você está zerado de tudo, eu vou te mostrar aqui como vocês podem garimpar materiais excelentes aqui no PCI Concursos também, tudo bem? Fica um pouco assim meio confuso, professor, você está apresentando o PCI ou Nova Concurso? Eu estou te dizendo que eu vou te apresentar o PCI, porém se você quiser excelência, você terá que pagar um curso específico para o seu concursos. E assim você estudará apenas o que vai cair na prova junto com a sua plataforma, tudo bem pessoal? Temos outras plataformas aí excelentes, só que Nova Concurso eu tenho uma parceria com a Nova Concurso, então por isso eu comecei a apresentar aqui os conteúdos. E eu estudo pelo Nova Concurso também, estudo pelo Direção Concurso, porém eu tenho uma parceria com Nova Concurso e é por isso que eu apresento para vocês os materiais do Nova. São excelentes, tá pessoal? Mas agora se você não tem nenhuma grana mesmo, eu vou te mostrar aqui como vocês podem fazer aqui no PCI, tá bom? Demorou, mas vamos lá, olha, primeiro, né, demorou para quem quer pressa, agora quem quer aprender isso aqui não é demora não, 4 minutinhos da sua vida, você está aplicando aqui conhecimento. Agora se você estivesse na frente de uma Netflix, aí sim era jogar tempo fora, agora vocês estão na frente do canal do Professor Andrade, então não é demora, tá bom? É ganho de tempo e ganho de conhecimento. Pessoal, vocês vão entrar aqui em menu, tá bom? Vocês vão ter aqui o menu, vão vir nessas três fichas aqui do PCI, tá bom? Vocês vão vir aqui e vão clicar. Olha, aqui eu estou pelo celular, tá? Se você estiver pelo computador é muito mais fácil. Aqui vocês vão, em página, vocês vão procurar aqui apostilas. Apostilas aqui são todas pagas, né? Vocês não vão ter apostilas gratuitas aqui. Vocês podem ver aqui notícias dos concursos e tudo mais. O material grátis vai estar aqui, olha. Vocês vão baixar em como passar. Esse como passar, pessoal, são dicas de como você se preparar. Dicas de quem? Nada mais, nada menos do que o William Douglas, o guru do concursos públicos. Eu tenho um livro, né, do William Douglas, como passar em concursos públicos. E aqui, esse como passar do PCI, são todos embasados neste livro do William Douglas, tá bom? Então aqui, olha, vocês podem ver as aulas. As aulas gratuitas estão aqui, pessoal. Olha, estão guardadas aqui. Aulas, todas gratuitas. As aulas, pessoal, vão estar todas no YouTube, tá bom? Aí vocês vão ter aqui aulas gratuitas. Português, Matemática, Raciocínio Lógico e Informática, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Empresarial, Direito Eleitoral, Direito Tributado, Direito ao Trabalho, Direito Civil, Direito Penal, Direito Processo Civil, Direito Processo Penal, Direito Processo de Trabalho, Direitos Humanos e Questões Comentadas, tá, pessoal? E aqui vocês vão ter essas matérias gratuitas. É como eu falei, se você quiser um material já para o seu próprio concurso, aí não tem como você correr. Vai ter que deixar de comer aquela pizza e vai ter que comprar uma apostilha do Nova Concurso. Ou até mesmo pagar um curso online aí, tá bom? Mas aqui você tem português. As aulas de português aqui, olha, são completíssimas. As aulas de português, você vai ter tudo aqui de português que você precisa saber para ser aprovado em concurso. Acentuação, ortografia, classe de palavra, 1, classe de palavra 2, voz verbal, concordância verbal, nominal, sílva, regência, tudo, 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 tudo. Olha, a questão comentada, tudo o que você precisa para passar tem aqui grátis, grátis, grátis. Ah, professor, demorou trazer isso, demorei, né? Mas eu trouxe. Olha, tudo o que vocês precisam aqui. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Agora já não é mais desculpa, tá? Você pode adquirir isso aqui grátis. Você pode, você tem tudo aqui. É só observar o que você precisa, o que está no seu edital. É, como eu falei, o PCI não vai te entregar já garimpadinho, já enxuto. É você que vai ter que enxutar. É você que vai ter que selecionar as matérias e que você, é, as, perdão, as partes da disciplina que você quer, tá? Vamos voltar em matemática. Você vê que aqui é completo. Muito conteúdo mesmo. Tudo, tudo. Olha, não acaba, tá, pessoal? Não acaba nunca. Tudo. Vocês vão ter aqui em português. Vamos ver matemática. Vamos ver matemática. Vamos voltar aqui em matemática. Vamos voltar aqui, né? Aí vocês vão lá de novo, né? Voltei aqui, pessoal. Mas sem querer eu voltei para a página inicial. Vamos em aula novamente aqui nas aulas. Olha. Nas aulas você terá matemática. Matemática que também vai ter tudo o que você precisa. Tudo, 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 tudo que está lá no seu edital. Você só precisa garampar aqui, tá? Junto com o PCI. E vai estar aqui tudo bonitinho para vocês. Era material grátis que vocês queriam? Então, tá aí. Tudo grátis, tá bom? Não tem de que reclamar mais, tá bom, pessoal? E daí, sucessivamente, vamos ver os simulados. Olha, os simulados vocês vão ver aqui, ó. São, vocês vão clicar em simulados. Vão lá no menu e vai clicar aqui em simulados novamente. Clicando em simulados, vocês terão vários simulados. Simulados de língua portuguesa, de matemática, conhecimentos. Todos as mesmas matérias. Olha, simulados de outras matérias aqui. Enfermagem, fundamentos da educação. Quanto simulado? Vamos ver um simulado aqui de português. Vamos ver um simulado de língua portuguesa. É interessante os simulados aqui porque você acaba de fazer um simulado, depois você já pode gerar outro. Aqui nós vamos ter um simulado, olha, de várias questões. Vamos ver quantas questões esse simulado. Dez questões. Se você quiser corrigir, você corrige. Se você não quiser esse simulado, você pode gerar outro simulado. Olha aqui, gerar outro teste. Aí você só clica aqui, ó. Vai, é, é... Vim aqui e já vai te entregar outro simulado. Então, muito top. Plataforma excelente para você estudar de forma gratuita. Tá bom, pessoal? É isso. Se você ficou até o final, eu acredito agora que você é um inscrito fiel. Porque nós já estamos em nove minutos aqui de vídeo. Então, eu vou ficar por aqui, tá bom? Porque senão o vídeo fica muito extenso. Um grande abraço. Se ficou até o final do vídeo, fala aí. Professor, fiquei até o final do vídeo. Gostei bastante. Já vou entrar no PCI com cursos para me estudar de forma gratuita. Então, grande abraço. Fico por aqui. Falou. E até o próximo vídeo. Ah, comenta aí o que você quer que trazemos no próximo vídeo. Tudo bem, pessoal? Falou. Falou.